Jogos escolares trisidelenses movimentando centenas de jovens aqui em Trisidela do Vale e hoje aqui no ginásio de esportes começando a disputa na modalidade futsal. O primeiro jogo aí da modalidade futsal sendo realizado nesse momento entre o complexo Messias Rodrigues de Sousa e o colégio do Centro da Velha Rosa. Muitos jovens realmente participando de mais uma edição dos jogos escolares em Trisidela do Vale. Alex, como você está analisando aí a realização dos jogos escolares? É, o prefeito está de parabéns Fred Maia que está bem organizado juntamente com o Café Organizador e o negócio é esse, é as crianças, os alunos participarem do esporte, né? Esporte é vida, é saúde para tirar da droga, tirar, é, mente, fica mais ocupado com esporte é vida. Então está de parabéns aí o prefeito e Trisidela do Vale por essa organização dos jogos, maravilhosos dos jogos escolares. O Enes, o que você está achando dos jogos escolares? Está bom, está legal, estamos ganhando já a primeira, né? Está bom. Está dando para movimentar bem? Está, o time está, o outro time está ruim, mas é assim mesmo. Um, vamos! Vamos! Obrigado. Obrigado.